Gente, chegou o grande dia. Começa amanhã a Black Week, Black Week Dutra Máquinas. A semana inteira com promoções arrasadoras, com até 60% de desconto. E não esqueça, dia 27, sexta-feira, é o grande dia. Black Friday Dutra Máquinas. E na Dutra Máquinas, os preços vão baixar mesmo os melhores descontos para você comprar tudo em máquinas e ferramentas. Na Dutra Máquinas, você encontra ferramentas elétricas convencionais e a bateria da Dewalt. As ferramentas Dewalt facilitam o manuseio e a linha sem fio da Dewalt pode ser utilizada nas mais variadas aplicações, garantindo altíssimo rendimento. As ferramentas Dewalt são feitas para durar, testadas nas mais extremas situações. Não é à toa que só a Dewalt dá três anos de garantia e você compra a ferramenta Dewalt com preço de arrasar a partir de amanhã na Black Week e até sexta-feira na Black Friday Dutra Máquinas. Acesse Dutra Máquinas.com.br e o César Mezano está aqui, corintiano, feliz da vida. Ele que vai participar fortemente da Black Friday com a Dewalt, muito legal, corintiano vibrando. E ó, vale, Dutra Máquinas.com.br. Tá ok? E o Palmeiras, hein? E ó, vale, Dutra Máquinas.com.br. Dutra Máquinas.com.br. E ó, vale, Dutra Máquinas.com.br. Obrigado.